E aí pessoal, tranquilo? A dica de hoje do nosso canal Travel Kids Air Farm é como retirar dinheiro dessa conta corrente do Brasil estando fora do Brasil mais especificamente a gente está aqui na Tailândia e tem vários desses ATM 24 horas então são vários bancos que tem aqui esse é um azul que tem, mas tem um amarelo, rosa são vários tipos que existem então eu quero tirar dinheiro do meu banco lá no Brasil como é que eu faço? a gente coloca o cartão e aí ele está me perguntando se é do cartão de crédito ou do cartão de débito como eu quero tirar dinheiro da minha conta corrente vou escolher o cartão de débito aqui ele está me pedindo para colocar a senha ele diz até para colocar a mão em cima para ninguém ver então começa a me filmar aqui colocar a senha e aí pedindo para personar aqui ele está em algumas partes em inglês e outras em tailandês e aí ele está me perguntando se eu quero concluir com a língua inglesa ou outra língua ou se eu apertar algum desses botões ele continua com a língua tailandesa então eu vou apertar nesse botão aqui que é eu quero com a língua inglesa aí ele me dá uma outra opção ou língua inglesa ou língua japonesa aí eu vou língua inglesa aí nessa parte aqui a gente vai aqui no withdraw all e aqui eu aperto na conta corrente aí ele me pergunta quanto eu vou tirar ele diz que aqui o limite é 20 mil tá 20 mil watts que é cerca de 2 mil 1.900 e alguma coisa no Brasil e aí eu vou escolher o máximo que eu posso tirar aperta aqui no corrente tá correto? ele está me dizendo que ele vai tirar cerca de 200 watts nessa operação esse banco aqui continua a transação e iés sendo que no meu banco ele também tira algum algum dinheiro 6% alguma porcentagem que ele tira então ele pede pra remover o dinheiro tá aqui os 20 mil watts e aí ele pergunta se quer recibo eu digo salve árvores salve paper né mas eu quero recibo que eu estou guardando tudo então eu digo que é isso aí ele vai imprimir pra mim aí obrigado por usar o banco da Tailândia e tal mas sai aqui 20 mil e 200 watts aí não pode esquecer de tirar o cartão de volta legal é a maioria dos desses ATMs eles só deixam tirar mil reais então 10 mil watts né esse daqui a gente achou que deixa tirar 20 mil então todas as operações que você fizer tanto você tirar 500 100 mil 10 mil e nesse que aceita 20 mil ele vai lhe cobrar 200 watts e fora o que o banco também vai lhe cobrar entendeu então fica a dica aí pra quem quiser tirar dinheiro fora do Brasil a gente está aqui na Tailândia esses ATMs tem que ver qual é o que o que sua bandeira o que sua bandeira tem esse tem o o Visa Master Maestro Bancard America Express União Pay então esse tem esse tem aceita várias várias bandeiras do cartão ó ali no outro lado deixa eu ver se dá pra ver tem um amarelo né esse daqui é do azul são bancos diferentes deixa eu ver se tem outro porque tem 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 vários cores desse tem tem rosa tem roxo cada um desses são bancos diferentes e aqui nesses exchanges é onde você troca o seu dinheiro na verdade a gente traz sempre dólar né então onde você troca o dólar pela pelo Bats que é a moeda deles ali tem outra casa de exchange ó bem aqui se você trouxer o dólar não se preocupe aonde você vai tem lugar pra trocar aqui no nosso hotel tem dois um de cada lado tem mais um ali na frente então aonde você for vai ter vai ter lugar pra você trocar então por isso traga o seu dólar quando vier pra cá o euro ou moeda da china o real eles não tem aqui então não adianta trocar então quando você quiser trocar o seu real você tem que fazer essa operação que eu fiz agora é tirar direto do banco do seu banco no Brasil fazer um saque aqui fora sendo que eles vão lhe cobrar 200 watts o banco daqui e fora uma porcentagem do banco de lá geralmente dá uns 6% se eu não me engano mesmo assim a nossa moeda fica bem melhor do que a deles geralmente eu coloco aí pra vocês 100 watts 10 reais mas não é bem assim ele ainda é 9, 50 alguma coisa mesmo tirando as taxas deles e as taxas do Brasil a nossa moeda ainda fica bem legal fora o que é muito barato aqui na Tailândia todas as coisas então se inscreva no canal Travel Kids & Fun tem mais dicas por aí pra vocês legal? uhul Tchau 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 Tchau